Fala galera, vou mostrar pra vocês aqui mais um bastidor de uma foto que eu acabei de fazer Que eu adquiri aí o Scorpion, aí resolvi fazer essa foto Como vocês podem ver ele tá cuspindo fogo em cima do Terry Bogart Já que um dos principais fatalities dele é o cuspir fogo, né? Quando ele tira a máscara dele, aí a gente vê que ele tem uma cabeça de caveira e cospe fogo no oponente Bom, o que eu fiz aqui? Usei a cabeça do motoqueiro fantasma Não sei se vocês vão identificar aí, como a cabeça caveira do Scorpion Tá aqui o decapitado, aqui o motoqueiro fantasma, eu arranquei a cabeça dele Eu tive que fazer um pescoço, eu peguei dois pedaços de palito de churrasco Que eu tinha aqui pintado de preto, uni um ao outro e espetei ali no pescoço com massinha adesiva Pra cabeça poder ficar fixa Isso deu um certo trabalho, eu demorei um certo tempo pra chegar nessa solução, mas ficou bacana Aí eu usei aqui o meu recorte de papel em formato de fogo Eu já usei aquilo em outras fotos Aí pra fixar ele eu usei um stand por trás, ó Como vocês podem ver aqui, tem um stand Que ele tá colado com massa adesiva, o recorte no stand Aí eu coloquei umas pedras por cima e na frente De forma que ficasse escondido, né? O stand Aqui tem o chão que eu sempre uso, umas pedras de um lado e do outro E aqui o Terry Bogart que eu coloquei com esses efeitos de fogo da Bandai Como se ele estivesse pegando fogo Ele tá aqui na expressão dele gritando Como vocês podem ver aí E aqui pra acender o fogo eu coloquei uma lanterninha de LED ali atrás E uma outra aqui De forma que causasse o efeito da chama acesa, né? Isso faz muita diferença na foto A dica que eu dou aí é que tenta sempre posicionar uma luz Pro teu efeito de fogo, que isso faz muita diferença E o fundo é um fundo impresso Que eu tenho aqui, que eu já usei inclusive em outras fotos Como vocês podem ver E por fim, eu usei uma iluminação diferente Vocês podem ver aqui que tem uma lâmpada Com um papel celofane vermelho por cima E do lado de cá tem uma normal Com iluminação azul Vou pedir pra minha assistente apagar a luz aqui pra vocês verem Com a luz apagada Dá pra ter uma noção aí de como é que a luz faz a diferença Aqui tá vendo? A luz vermelha de um lado A luz branca do outro E no final vai ficar a foto que eu vou colocar aí pra vocês verem E é isso, esse aqui é o segundo vídeo bastidor Pretendo fazer mais vídeo bastidores Não só de fotos na rua, né? Como fotos aqui internas Espero que vocês tenham curtido E é isso galera Até o próximo vídeo aí Abraço e fui! Tchau